Música Olá amigos da BQTV, começa agora a nona edição do Resenha BQ, noticiando os fatos que se destacaram nessa semana em Barbacena e região. Nessa edição vocês verão. Criminosos roubam cerca de 2 mil reais de padaria. Ladrões de cargas são surpreendidos e presos. Dupla suspeita de cometer assaltos em série é presa em Conselheiro Lafayette. Família morre em acidente na BR-040, próxima a Congonhas. Essas e outras notícias agora no Resenha BQ. Música Fãs criminosos renderam o proprietário de uma padaria no bairro Grobotó em Barbacena e levaram 2 mil reais. De acordo com a Polícia Militar, o caso foi registrado na noite desta última sexta-feira, dia 10, na Avenida Prefeito Simão Tambias Fortes. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima de 41 anos contou que estava encerrando o expediente, com a porta quase fechada, quando os indivíduos entraram e anunciaram o roubo. Um deles, que estava armado, exigiu o dinheiro do caixa. Os ladrões rapidamente deixaram o local. A Polícia Militar foi acionada e realizou rastreamento. No entanto, os suspeitos ainda não foram localizados. Uma quadrilha especializada em roubo de carga foi presa na madrugada deste sábado, dia 11 de abril, na BR-040, quilômetro 727, região conhecida como Santinha. Cerca de 15 homens roubaram duas carretas e faziam o transbordo da carga quando foram surpreendidos pela Polícia Rodoviária Federal, que recebeu o apoio da Polícia Militar de Barbacena. Uma das carretas teria sido rendida e tomada de assalto em Conselheiro Lafayette e a outra em Barbacena, contendo peças de veículos e encomendas dos correios. A maior parte da carga foi recuperada. Na fuga, os ladrões deixaram para trás um veículo Fiat Uno e um caminhão Mercedes-Benz, carroceria Baú, ambos com placas clonadas. Perseguidos pela BR-040, eles foram abordados pela Polícia Rodoviária Federal, perto de Santos Dumont, numa estrada de terra. Houve troca de tiros e um dos bandidos foi atingido, porém está fora de risco de morte. A polícia realizou buscas na área rural de Oliveira Fortes durante todo o sábado, na tentativa de localizar outros envolvidos. Na noite da última quarta-feira, dia 8 de abril, a Polícia Militar deteve dois suspeitos de envolvimento em diversos assaltos ocorridos em Conselheiro Lafayette. Policiais militares compareceram em um estabelecimento comercial no bairro Manuel de Paula, de onde uma dupla de assaltantes roubaram mil reais em dinheiro e três pacotes de cigarros. De postas informações, foi iniciado o rastreamento, momento em que outra ocorrência de roubo, desta vez a uma padaria e confeitaria no bairro Progresso, foi registrada. Lá também, dois rapazes possuindo as mesmas características do primeiro roubo, teriam entrado no recinto e subtraído um aparelho celular, dois chips de telefone celular, 500 reais em dinheiro, um cartão alimentação e vários pacotes de cigarros de diversas marcas, evadindo em uma motocicleta de cor azul. A polícia analisou imagens captadas pelas câmeras de vigilância dos estabelecimentos e concluiu que os assaltantes eram os mesmos. Conforme as primeiras informações, a dupla teria cometido dois assaltos no dia anterior à prisão, um dos quais tendo como alvo um posto de combustíveis no bairro São João. Os bandidos chegaram ao estabelecimento armados de facas e renderam um frentista e após roubar a quantia de 260 reais, fugiram a pé pela rua José Alves Pereira. Durante rastreamento, policiais visualizaram dois suspeitos em uma motocicleta circulando pelo bairro real de Queluz. Ao ser dada a ordem de parada aos acusados, eles tentaram evadir. Contudo, colidiram em um veículo e caíram, vindo o condutor, Lucas Assis Andrade, de 20 anos, a ser identificado e contido. O garupa Wesley Martins Teixeira Borges, de 21 anos, tentou fugir, mas foi alcançado. Questionados, eles negaram qualquer envolvimento com os crimes. No entanto, entraram em contradição diante das indagações feitas. Pai, mãe e filha morreram em um acidente na noite deste sábado, dia 11 de abril, na BR-040, no quilômetro 612, em Congonhas. O acidente ocorreu por volta das 21 horas, quando uma carreta bateu no automóvel Voyage, onde estava a família. Segundo o corpo de bombeiros, todas as vítimas estavam no carro de passeio. O casal Jefferson Leandro Lopes e Aline de Cássia Dias Soares, ambos de 25 anos, morreram ainda no local do acidente. A filha do casal, Maria Eduarda Soares Lopes, de 4 anos, foi retirada das ferragens ainda com vida, mas não resistiu e faleceu. Uma quarta pessoa, Johnny Michael Góes Lopes, de 18 anos, irmão de Jefferson, também estava no veículo e foi socorrido em estado grave e encaminhado para o hospital. As vítimas fatais eram da cidade de Ouro Branco, onde foram veladas e enterradas. Na noite de sábado, dia 11 de abril, um senhor de 60 anos foi abordado com drogas no bairro São Geraldo, em São João del Rey. Durante patrulhamento, os militares avistaram três indivíduos em atitude suspeita, os quais, ao notarem a presença da equipe, dois conseguiram fugir do local, não sendo possível abordá-los. Porém, o terceiro indivíduo foi abordado e identificado como sendo um senhor de 60 anos, o qual foi submetido à busca pessoal, momento em que os militares encontraram em sua mão quatro papelotes de cocaína, bem como a quantia de R$ 60,00 que estava em seu bolso. Questionado, o mesmo confirmou a propriedade dos entorpecentes, dizendo ainda que comprou as drogas no bairro Senhor dos Montes, pagando por elas a quantia de R$ 40,00 e que as venderia para outras pessoas. Diante das circunstâncias, o senhor foi conduzido para a delegacia de polícia civil, junto com as drogas e dinheiro apreendidos, ficando à disposição da justiça. No próximo bloco, prefeito de Ressaquinha é vítima de tentativa de homicídio. Festa comemora imigração italiana em Barbacena, anunciadas as atrações da 48ª Exposição de Barbacena. Agora o brilho é todo seu. Chegou o Make B Universe, a coleção que traz o brilho do universo para você. Make B, você é linda e na moda. Antigamente minha net era decepção Tentava baixar um arquivo, demorava um tempão Na sala de bate-papo só me dava mal Quando ia responder a minha net dava pau Agora tô feliz, agora tô legal Botei pra net rosas, não existe outro igual Seu conceito de banda larga nunca mais será o mesmo com os novos produtos Net 5 Premium e Net Fibra Óptica Tô te esperando no fone 33316200 A banda larga da cidade Por volta de 5h30 da manhã de sábado, dia 11 de abril Um senhor de 45 anos foi assaltado Enquanto aguardava a chegada do transporte coletivo No ponto de ônibus localizado na Avenida Governador Bias Fortes, bairro Pontilhão Segundo informações da vítima, ele foi abordado por dois homens Sendo que um lhe deu um golpe conhecido como gravata E o segundo pegou sua carteira Contendo a quantia de R$ 75,00 em dinheiro Além de documentos pessoais E logo após, fugiram Policiais militares realizaram rastreamento Mas não obtiveram êxito na localização dos autores O prefeito de Ressaquinha, Denilson Alberto da Cruz Foi vítima de uma tentativa de homicídio Na noite da última quinta-feira, dia 9 de abril O político dirigia um dos carros da prefeitura Quando foi fechado por uma motocicleta Ocupada por dois homens Sendo que um deles atirou contra o veículo Após o crime, os suspeitos fugiram A motivação do crime ainda é desconhecida O prefeito relatou que havia acabado de sair da prefeitura Por volta das 20h E havia deixado um secretário em casa E seguido para sua residência Quando chegou na BR-040 Na saída para Barbacena Uma moto entrou na frente do seu veículo E o garupeiro começou a atirar várias vezes em sua direção Para tentar se desvencilhar dos criminosos Cruz levou o veículo para fora da rodovia Jogou o automóvel para um barranco Abriu a porta do carro e caiu no chão Ficando deitado, quieto e sem fazer barulho Os criminosos pensaram que ele estivesse morto E foram embora O prefeito não chegou a ser atingido pelos disparos A perícia da Polícia Civil esteve na BR E realizou trabalhos na rodovia e no veículo Que foi atingido por dois tiros Os suspeitos não foram encontrados A prefeitura de Barbacena Através da Secretaria Municipal de Saúde Pública, CESAP Colocou em funcionamento no último dia 6 A nova unidade básica de saúde, UBIS Do bairro Funcionários A UBIS é composta por dois consultórios ginecológicos Sala de cuidados básicos Dispensa de medicamentos Sala de saneamento e esterilização Dentre outros ambientes Além da UBIS do bairro Funcionários A prefeitura prepara a entrega de outras duas A primeira delas será a unidade no bairro Nova Suíça Cuja obra e montagem de equipamentos Estão nos últimos detalhes A outra em fase de licitação Para o término dos trabalhos Está sendo construída no bairro Vilela Começa nesta semana de 13 a 17 de abril A sexta festa italiana de Barbacena Que inicia com a gastronomia Nos restaurantes participantes A programação continua no campo do Grêmio Na colônia Rodrigo Silva De 17 a 19 de abril No sábado, dia 18 Será realizada a abertura oficial do evento Às 16 horas E na parte da noite Show com a banda Volare No domingo, dia 19 Será celebrada uma missa campal Às 10 horas E o grupo de dança folclórica Tarantolato Fará apresentações Às 12 e 15 horas Nas barracas Almoço com pratos típicos A festa encerra com um baile Que ficará sobre a animação da banda Volare O evento será em comemoração Aos 127 anos da constituição da colônia Rodrigo Silva e da imigração italiana em Barbacena Atualmente na cidade Residem aproximadamente mil famílias de origem italiana Algumas fotos dessas tradicionais famílias Estarão expostas no dia da feira Tá aí uma ótima dica para o próximo fim de semana Foi anunciada na tarde desta quinta-feira A programação artística da exposição agropecuária de Barbacena 2015 A novidade é que a Expo 2015 terá um grande show de abertura no domingo Dia 10 de maio Com a dupla Henrique e Juliano Na quarta-feira haverá um show gospel ainda a ser definido A programação segue na quinta-feira, dia 14 Com a dupla Marcos e Beluti Na sexta com Gustavo Lima Sábado, Munhoz e Mariano O domingo será com portões abertos para os shows do grupo de pagode Molejo E a cantora Isabela Rezende Os passaportes começam a ser vendidos nos próximos dias E o custo do passaporte primeiro lote Para todos os dias do evento custará R$ 100 A censura dos eventos é para maiores de 18 anos Agora a previsão do tempo da região sudeste para esta semana Nesta terça-feira uma massa de ar seco vai predominar na região sudeste Mas a umidade vinda do interior do país Vai provocar rápidas pancadas de chuva a partir da tarde No oeste de São Paulo e no centro-sul de Minas Gerais Na capital paulista e no Grande Rio O dia pode amanhecer com neva Mas que logo se dissipa dando lugar ao sol Por todas as capitais do sudeste A temperatura fica elevada à tarde e não chove A mínima prevista para São Paulo é de 17 graus E 18 graus em Belo Horizonte A máxima prevista para Vitória e para o Rio de Janeiro É de 31 graus Terminamos esta edição com uma linda foto do Ifete Barbacena No fim de tarde Muito obrigada a todos pela audiência Nos encontraremos na próxima semana Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho